Senhores, Helldivers 2 está aí, um jogo que não explica muito bem algumas mecânicas, exatamente para que a comunidade se organize e descubra a melhor forma de fazer as coisas. Dito isso, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas para poder conseguir o item mais precioso desse jogo, que é, ou melhor, que são os supercréditos. Lembrando que com essas moedas aí você consegue comprar itens na loja e até o passe premium do jogo, o cobiçado passe premium. Então vem comigo que eu vou te mostrar exatamente como conseguir bastante dessas moedas aí de uma forma rápida e fácil. Vamos lá. Ok, Blazer Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de destacarmos aqui mais uma vez no canal Helldivers 2, beleza? O jogo está realmente muito bom, o pessoal tem gostado bastante. Só está faltando mesmo dar um jeito aí nesses servidores, né? Arrowhead, a grana está entrando. Vamos investir pesado nesses servidores aí porque está tenso. Passar vários minutos aguardando aí para entrar no jogo quase todos os dias, está tenso, está tenso. Mas isso é um papo para outro vídeo, beleza? Nesse vídeo aqui, como eu disse, eu vou trazer para vocês aí um roteiro completo de como farmar bastante supercréditos no jogo. De uma forma rápida e fácil para você sair comprando aí absolutamente tudo na superloja. Comprar também aí o bônus de guerra premium. Lembrando que esse passe premium aí, ele vai ser atualizado mensalmente, já foi confirmado, ok? Então você vai precisar de bastante supercréditos. Mas enfim, vamos começar aqui com a primeira parte do nosso guia, que no caso vai ser a preparação, beleza? Você vai precisar aí da armadura mais leve que você tiver à sua disposição. Dá uma olhada lá no seu armário, vê o que é que você tem disponível. No meu caso aqui, eu tenho essa SC37 Legionária, que me dá 544 de velocidade e me dá também 122 de regeneração de resistência. Então, vou conseguir correr bastante e a ideia é essa mesmo. Então, dá uma olhada no que é que você tem aí. De repente, se você tiver a mesma, usa. Ou se tiver alguma outra leve que se assemelhe a isso, usa ela. Se você já tiver aí a granada de impacto desbloqueada, usa ela também para poder ganhar um tempo a mais, né? A ideia aqui é que você já corra com ela na mão. E aí, quando você chegar nos locais, você só joga, ela explode com impacto. Lembrando que a granada comum, ela leva um tempo para explodir. Então, você acaba perdendo um tempinho ali. Não é muita coisa, mas quando a gente acumula tudo, sabe como é, né? O próximo passo é escolher o planeta para onde você vai e a dificuldade. Pode descer tudo aí, coloca na dificuldade trivial, está tudo tranquilo. Porque aí você vai ter menos inimigos no mapa, né? Você vai poder correr aí bastante em busca dos supercréditos. E você realmente vai ter que correr bastante, vai ter que explorar bastante. Então, põe no trivial aí mesmo e vamos que vamos. O planeta para onde você vai, aí não tem como eu te dizer exatamente. Porque nós sabemos que após o planeta ser liberado no mapa, ele fica indisponível. Então, não adianta eu te dizer aqui, vai para tal planeta e tal. E você chegar lá e ele está bloqueado. Então, o que você tem que fazer é encontrar aí um ou mais planetas com poucas árvores, sem neblina, que esteja durante o dia, assim, com boa visibilidade. Quanto mais você conseguir ver o terreno à frente, melhor. Porque você vai precisar identificar algumas construções e tudo. Então, dá uma facilitada, beleza? Isso aí vai ficar por sua conta. Procure aí o melhor planeta e vamos continuar. Passando aqui a etapa de preparação, vamos partir para a execução, ok? Você vai cair no planeta, ok? E basicamente você vai explorar. É isso que você vai ter que fazer aí. Você vai ter que ir nos pontos de interesse no mapa. Claro que você vai evitar ao máximo ser notado pelos bichos, seja o mais furtivo possível. Isso é muito importante. Tem que ficar esperto também, porque tem várias áreas no mapa que não ficam marcadas, ok? Então, você aumenta aí o zoom do mapa, vai procurando por essas construções aqui, que sempre tem coisas interessantes. Aí, chegando nos locais, é só estourar os armários aí e pegar os supercréditos. Às vezes, eles aparecem em outros lugares também. Fique esperto, mas geralmente eles aparecem por aqui. Só lembrando que durante essa exploração toda aí, você vai encontrar também medalhas e vai encontrar amostras, ok? Aí você tem duas opções. Se você quiser sair da partida, ali logo após você explorar tudo, você volta para a sua aeronave e aí você volta com os supercréditos, ok? E aí você pode repetir o processo para poder pegar mais. Mas, você vai perder as amostras e vai perder as medalhas. Se você quiser manter essas medalhas e as amostras no inventário, você vai ter que extrair. Extrair do modo normal como a gente faz, né? Vai lá no ponto de extração, chama a aeronave e extrai. É o modo normal mesmo. Sinceramente, eu prefiro extrair, porque aí eu consigo também, além dos supercréditos, eu consigo as amostras e as medalhas, não perco nada e aí fica um farm completão. Mas, você escolhe. Se quiser sair antes, tudo certo. Você leva os seus supercréditos, beleza? Então, é isso. Agora, é só partir para o farm infinito de supercréditos aí e depois sair comprando tudo pela frente no game, beleza? Lembrando que o bônus de guerra premium, ele vai ser atualizado mensalmente, ok? Então, quanto mais supercréditos você tiver guardados aí, melhor para poder ir desbloqueando as suas coisas, beleza? É isso. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.